Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui hoje na região aqui de povoado Lagoa das Esperas, município aqui da nossa cidade Ribeirópolis e está chovendo muito pessoal aqui no nosso nordeste. Nós resolvemos compartilhar com vocês aí essas belezas aqui, essa maravilha, como está bonito demais essa região aqui depois da chuva pessoal. Então nós vamos dar um passeio por esse povoado aqui, por essa região, mostrar para vocês aqui as plantações de milho. A paisagem está muito bonita aqui pessoal. Peço a todos vocês aí que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, compartilhe, para que esse canal chegue a mais pessoas, viu pessoal? É um canal que mostra aí as belezas do nosso Sergipe, do nosso nordeste, viu? Você que já morou aqui, mora em outros estados, em outras regiões aí, comente aí nos nossos vídeos, deixe o like, ajude nós aí, viu pessoal? Então vamos lá, siga nós aí. aqui, aqui tem uma roça de milho, olha, muito bonita, né? Aqui ó, e é saída de Ribeirópolis, sentido povoado Lagoa das Esperas. Tá bonito, né pessoal? Nosso nordeste é rico demais, viu? Comente, compartilhe, deixe o seu like. Esse é o canal Sergipe, meu nordeste. E aí 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 Aqui está, olha, a boiada de Maria da Vaca, fazendeira aqui da cidade de Ribeirópolis. Marcinha, né Maria? E o nome delas, Maria? E o nome delas, Maria? Tem muitos aí, ó Tem muitos, né? Tem marrinha, tem neném, tem pitada, tem marrinha, tem rapazinha, tem rapazinha, neguinha, tem muita vaga aí. Tem muita vaga, né? Bonita toda, né Maria? Canta a toada aí, vai. Canta a toada aí, Maria, vai. E aí o perigo só do ar e saia vaiá a nossa vida é de Deus o perigo 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 olha pessoal como está lindo demais olha que paisagem com o o o o o o o E pessoal, fazenda aí pessoal Aqui pessoal, é a fazenda G Passos Aqui povoado Lagoa das Esperas, Ribeirópolis Fazenda bonita aí Entendeu? Muito bonita E pessoal Música Imagem bonita né pessoal O lugar lindo demais né Música Deixa o seu comentário aí pessoal Se vocês já passaram por esse lugar Se vocês conhecem esse lugar aqui Música Vamos chegar até mais na frente ali E vamos mostrar Para vocês um pouco do centro Do povoado lá Aqui pessoal É o centro do povoado Lagoa das Esperas Centrozinho aqui É aqui Música Algumas casas Música Aqui é a igreja católica Música Colégio ali Música 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 Aqui pessoal é o grupo escolar Do povoado Lagoa das Esperas Música 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 Cânito Pereira de Andrade Bonito, né, pessoal? O grupo de escalamou Então, pessoal, agradecemos a todos vocês aí Pela boa companhia Pelos 431 inscritos Peço a todos vocês aí que estão chegando agora Que se inscrevam no nosso canal E deixem o seu like para ajudar esse canal a chegar a mais pessoas Esse é o povoado Lagoa das Esperas Aqui na cidade de Ribeirópolis Se você conhece esse lugar, comente aí Comente também de qual lugar que você está nos assistindo, pessoal É muito importante, viu? Então é isso aí, pessoal Deus abençoe a todos Tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser